O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita aí, veja Não precisa de ninguém que seja Diretamente a janeita de Angola Voltou, xixi, tá de volta E a mãe ainda tem volta Moça muito nova E sempre o sacanola Xemelina, bem nova Entra só na prova Mamacita, mamas nova Eu sei que tá descosta Eu quero ver todo mundo a partir E a língua deixando o Brasil Pra mim Essas meninas vão ter que assim Então tá tudo a brincar E não pra mim Todo mundo é tão alto, não vem Sexo e o cara que não é para Me deixo me ar e é impossível Antes da ser ninguém que não é para Todo mundo é tão alto, não vem Sexo e o cara que não é para Me deixo me ar e é impossível Me deixo me ar e é impossível Já me parece que eu amarei Que a pena finishar no jogo Chai num nome, cause who can't stop me I don't care if you want to and find me Gave it with my music, I can't destroy you I don't really care what I think about you I don't really know what I can't really do O que. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL